Mãe, beleza? Você tá trancando aí a firmeza? Você comeu torto alguma coisa? Não. Por que não? Sua boca tá suja. Olha aí. Não, nada não. Não tá não, olha sua boca. Não tá não? Com certeza? Agora, 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 agora tá. E aí, irmão, beleza? Só de boa? Tranquilidade? Só de boa mesmo? Mas é um tempinho bom, né? Você comeu, você tá com a boca suja? Você comeu torta? Torta. Dá uma olhada aqui, assim. Pode olhar aqui. Olha aí, Silvia. Você não comeu, não? Não. Tem certeza? Tá um pouco. Bora, 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 bora. Quer ver mais? Inscreva-se no nosso canal e acompanhe as pegadinhas mais quentes da internet. Tô. Tô. Tô.